e estamos de volta com mais um vídeo aqui no meu canal no youtube mais uma vez muito obrigado por você que já se inscreveu logo no início eu falo né obrigado você que já se inscreveu que já deu seu joinha mas você que não é inscrito no meu canal então clique aqui e se inscreva agora e se esse vídeo fizer sentido gostar achar bacana deixa o seu joinha que é bom que o youtube manda entrega para muito mais pessoas no vídeo de hoje é eu vou trazer aqui uma frase que eu ouvi no meu consultório talvez você já disse ou você já escutou também a frase é a seguinte uma pessoa chegou pra mim falou assim olha por muito tempo na minha vida eu vivi no modo sobrevivência eu te pergunto vale a pena acompanhe então você acha que vale a pena né como eu te perguntei no início eu particularmente acho que não mas e aí eu achei interessante a reflexão e trouxe aqui para o nosso canal você que já me acompanha aqui no meu canal sabe que eu sempre trago uma frase né seja de um psicanalista de de freud de lacan ou um filósofo ou um poeta mas hoje não vai ter essa frase vai ter apenas essa pergunta será que vale a pena viver a nossa vida que passa tão rápido viu sua vida tão breve será que vale a pena será que é bom e até que ponto isso é saudável viver naquele modo apenas sobrevivência e aí o fato aconteceu desse jeito a pessoa falou olha por muito tempo na minha vida seja no meu relacionamento na na minha família na minha profissão vivi nesse modo sobrevivência e aí eu perguntei pra ele né o que era ele ele deu os seus os seus motivos mas aí o que que seria esse modo sobrevivência agora falando no geral é aquele modo é aquele acostumar sabe aquilo acostumar talvez você que tá me ouvindo agora falo pra você talvez você já se acostumou a não meu relacionamento tá assim mas vamos deixar a não na verdade na minha profissão muita gente fala isso na minha profissão ele é é eu queria fazer aquilo mas o que eu tô fazendo tá bom então deixa quieto e esse deixar quieto deixar pra lá que aos poucos vai te tornando tudo menos você mesmo o viver no modo sobrevivência é o que seria o modo sobrevivência você come você dorme você como que precisa comer o seu corpo precisa você dorme um pouco é você trabalha porque precisa de dinheiro você ter um pouco para se manter é tem os seus relacionamentos e como vai tudo deixa para lá deixa para depois depois eu penso nisso vai te tornando alguém sem esperança talvez então se você é olha para você hoje percebe que está faltando tá muitas vezes desesperançado olha um sinal que talvez tem uma coisa errado aí sem alegria e felicidade claro temos que saber e aqui como psicanalista eu sempre falo né nós não podemos vender essa ideia precisamos sempre ser feliz que isso nunca vai acontecer mas se nós é vivermos em um processo contínuo de tristeza com aquilo que eu faço de tristeza com aquilo que eu estou com quem eu estou e tem algo errado inclusive falando de relacionamentos escuto muito que existem relacionamentos entendo que eu vou falar que por falta de coragem por falta de decisão de um ou outro olhar para se verdadeiramente relacionamentos que continuam existindo que talvez na prática já não existem mais e aí por deixar para lá pensar disso depois tá bom do jeito que tá vai fazendo e vai virando uma bola de neve existencial e aí chega no consultório ainda bem né que pessoas que talvez procurem é os psicólogos procuram ajuda por mim procura aqui no setem psicanalítico procura uma analista para pedir ajuda com um grito de socorro fala que eu não consigo mais viver de qualquer jeito é porque ele dói tanto eu inclusive tem umas frases que eu gosto muito de freud convido você ir lá no meu instagram inclusive o endereço está aqui ó você que não me segue no instagram ainda lá tem uma postagem que eu cito uma frase de freud que é o seguinte que quando a dor de mudar for menor do que a dor de continuar vivendo como está a pessoa muda né eu fiz essa postagem vai lá no instagram vai lá e dá uma olhada e compartilha e é exatamente isso quando se dói muito dói no relacionamento está doendo na profissão na vida na família não importa onde seja aí a pessoa muda a chave eu não quero viver mais um modo sobrevivência então esse vídeo de hoje foi para te instigar apenas para isso você viu que não tem o resto não dei nenhuma resposta é claro eu como psicanalista não vou te dar nenhuma resposta mas eu quero te instigar para que você olhe para você mesmo e se questione até que ponto eu estou vivendo nesse modo sobrevivência nós não nascemos para viver nesse modo sobrevivência temos sim as nossas neuroses temos sim as nossas crises as nossas angústias mas eu preciso assumir que a minha vida eu tomando a na minha mão eu preciso dar uma resposta não para os outros mas para mim mesmo então esse é o convite que eu tinha que fazer e não podia deixar passar e por isso que está aqui no meu canal no youtube se esse vídeo se esse tema fez sentido para você deixa deixa o seu joinha compartilhe né não só porque é bom quando a gente escutar algo bacana fala nossa isso aqui é legal então vou mandar para mais pessoas né então se você não se inscreveu no meu canal tá aqui se inscreva deixa o seu joinha compartilhe me siga lá no instagram e no facebook e responda essa pergunta não para o Elias não se você quiser colocar aqui nos comentários embaixo eu vou amar ver e responder e partilhar com você mas responda primeiramente para você você está vivendo no modo apenas sobrevivência se você decidir e não eu quero não quero apenas sobreviver eu quero viver e esse ver aqui com inclusive viver com ver maiúsculo e aí conte comigo eu posso te ajudar a trilhar esse caminho não com respostas prontas mas trilhar esse caminho junto com você tá bom gratidão muito obrigado deixa aqui o seu comentário tudo isso que eu já falei vou repetir vou repetir deixe seu joinha se inscreva no canal vai no instagram e queira viver bom obrigado até no próximo vídeo te aguardo e aí e aí e aí e aí e aí e aí